Oi, oi Simmers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Gravidez na Adolescência aqui no nosso canal, Denissa Gamer. Amores, vocês estão me perguntando muito se eu vou estar trazendo série de vida na universidade, né? De The Sims 4, o novo pacote que vai vir aí no dia 15 deste mês. E sim, gente, mas não vai ser uma nova série. Vocês também estão me pedindo muito para que a gente faça essa série nova com as meninas, né? Nossa Nicole, a nossa Tainá. Então, sim, vamos ter série nova aí no canal, tá? Não vou parar com Gravidez na Adolescência. Simplesmente vou levar as meninas para a universidade. Eu não sei como vai ser a dinâmica por lá. Eu não sei se é escola diferente, se dá para cada uma estudar nenhuma ou se é a mesma escola, só salas diferentes, de aulas diferentes. Eu não sei. A gente vai descobrir tudo juntos. Eu, você, você e eu. E, amor, se vocês querem que essa série continue, vai deixando aquele like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá? Porque a série Gravidez na Adolescência vai dar aquela repaginada assim que a nova expansão da universidade chegar aqui no The Sims. Não que a gente não vá jogar mais com a Tracy, o Noah, não. Vamos jogar com a família normalmente, mas vamos se focar um pouco mais nas meninas para a gente descobrir um pouquinho deste pacote, né? E depois, então, a gente retorna ao objetivo principal do nosso desafio, tá bom? Vocês vão ver quando acontecer tudo bonitinho, quando aparecer aí já o pacote de expansão e tal. Bom, estamos aqui aí em Selva Dourada. Provavelmente, provavelmente não. Com certeza, esse é o último episódio que vamos passar aqui. Cadê a nossa Tainá, gente? Onde que Tainá vai, gente? O que ela vai fazer aqui? Beijar bochecha. Gente, onde que ela estava, na verdade? Esse era o último episódio, gente, que vamos ficar por aqui. Eita! Acho que ela deu uma saídinha, tá voltando agora. Esse provavelmente é o último episódio que vamos ficar por aqui. E olha aqui, a Nicole conseguiu passar ali, ó. Espero que a gente consiga chegar no templo, né? Pra gente finalizar esse episódio aqui em Selva Dourada com chave de ouro. E apareceu aqui. De repente, preguiças. Nicole ouve ruídos ao avançar pela selva. E olhando para cima, nota que está sendo vigiada por um grupo de preguiças. As preguiças olham desconfiadas para Nicole. Ela deve procurar um caminho diferente ou caminhar entre as preguiças. Pode caminhar, não tem nada a ver. Nicole tenta não assustar as criaturinhas, mas faz a maior confusão. As preguiças ficam apavoradas e fogem lentamente pela floresta. Nicole fica tão chateada com seu fracasso ao caminhar com as preguiças, que acaba dando de cara com um bando de morcegos sem perceber. Ir ao templo? Sim, gente. Vamos ao templo e vamos levar todo mundo conosco, gente. Então, sim. Esse episódio será o último episódio mesmo aqui em Selva Dourada, né? Eu também quero voltar para casa, ter o aniversário do irmãozinho dela, vocês sabem disso, né? E eu quero aproveitar ao máximo aí também, alguns episódios antes da gente ir para a universidade. Ok, chegamos aqui no templo. Deixa eu só ver o que tem por aqui, gente, ao redor. Aqui, dá para entrar por aqui. Eu acho que aqui foi para onde entramos. Ok. Aqui não temos mais portas, né? Não podemos nem vir aqui. Isso aqui é só enfeite. Aqui também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver rapidamente. E não, não tem muita coisa, não. Aqui, deixa eu ver. Aqui, brincar. Acho que o que seria isso aqui? Não dá para vir. É só para virar até aqui. Nada demais, gente. Nada demais. Só a gente pode entrar no templo, né? Esse aqui é o templo. Vamos lá. Vou entrar para a gente poder... Vou vir com todo mundo até aqui, ó. Brincar em conjunto para a gente poder, então, é... Para a gente poder inspecionar melhor esse lugar. Digamos, encontrar alguma coisa secreta por aqui, quem sabe. Está todo mundo subindo, todo mundo vindo aqui. Está chovendo aqui, gente. O tempo aqui... Está chuva pesada, mas está agradável. Está bom. Se o tempo está agradável, está tudo bem. Olha que legal. Bem bonito, né? Eu acho que deu para eles curtirem bastante aqui em Selva Dourada, né? Então... Está tudo lindo, tudo maravilhoso. Cadê? Amores, se vocês estiverem gostando dessa série, se vocês não quiserem que a gente finalize ela, deixe aquele like, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá bom? Teremos desafio novo também. Fiquem atentos. Tainá, você vai vir aqui, vai ativar... Deixa eu ver. Montar grifos da ponta de fecha. Montar grifos da árvore, montar grifos das folhas, montar grifos do sol. Vamos da árvore. Vamos ver se rola alguma coisa ali. O que rola ali? O pessoal aqui, todo mundo conversando. Olha lá, hein, Alexia. Aqui. Ai, meu Deus. Vamos ver. O que aconteceu por aqui? Ai, meu Deus. Ela está toda molhada. Ai, meu Deus. Adquiriu a habilidade de o quê? Arqueologia. Ativação errada. Tainá adicionou as defesas do templo e agora está com a boca cheia de pó de osso. Nossa, então faz outra aqui. Ah, vamos examinar primeiro antes de ativar, gente. É verdade. Já estou fazendo errado, porque primeiro tem que examinar. E deixa eu ver por aqui. O que tem por aqui? Quem está nadando aqui? Que é o Enzo, né? Enzo, doido. Só o Enzo mesmo. Bom, por aqui temos algumas coisinhas aqui, ó. Ó, temos outra coisa de ativar aqui. Não, é o mesmo. Não, peraí, gente. Peraí, calma lá. Ah, não. Gente, que susto. Elas estão com a roupa com a cor parecida, ó. Eu pensei que aqui era a nossa Tainá. É a Alexia, gente. Olha lá. Está vendo? Elas estão parecidas um pouquinho. E você, então, ô Nicole, vai você lá. Ela ativa aqui, você ativa aqui, ó. Você vai examinar primeiro também. Vai examinar. Nada de fazer lição. Elas vieram curtir, gente. Que coisa, minha filha. Vai lá primeiro. Vamos lá. Vai, Tainá. Caraca, para examinar demora tanto assim. Isso é uma demora completa. Vai demorar. Daqui a pouco dá até horadinha embora para examinar isso aí, gente. Tá, vamos ver. Já examinou? Acho que ela examinou. Agora ela pode ativar. Vamos o de folhas. De folhas. Ela vai ativar aqui, gente, os gritos. Vamos ver o que vai dar. Ai, meu Deus do céu. E aí? Ah, eu acho que não vai dar certo de novo. Ela está fazendo aquele... Eita. Nossa, gente. Gente, ativação errada. O que é isso? Um nardo envenenado, espetado em Tainá. Ela certamente não acionou o ativador correto. Caramba. Vamos colocar um ativar outro, então. Já vou de árvore e folhas. Vamos o de fecha, não sei o que lá. E olha lá. A Nicole aqui também. Nicole, você já examinou. Então, vamos lá. Você vai ativar esse de sol. Pessoal, tudo curtindo as meninas aqui. Só na exploração. Ó, meninos. Olha que bonitinho o nosso Breno, gente. Está aqui fazendo lição de casa. Aê, ó. Nicole desativou. Peraí, gente. Não, não morre, Nicole. Pelo amor de Deus. Olha a cara dela. Parecendo uma índia. Nicole desativou as defesas do templo e o portal se abriu. Nicole agora pode se aventurar nas profundezas do templo para encontrar as recompensas que lá aguardam. Olha que legal, gente. Bora até lá, então? Bora até lá, então, gente. Vamos ver aqui, ó. Abriu aqui. Aí podemos vir aqui com o pessoal. Será? Com todo mundo. Vamos ver. Vir cair em conjunto. Acho que agora dá, hein. Ela está sendo atacada por abelhas. Tadinha. O que eu fiz com a pobrezinha, gente? Vamos lá. Vamos, Nicole. Vamos lá com a galera toda. Todo mundo está esperando você para descer. E aqui chegamos. Tá. Vamos vir aqui, ó. Vai escavar ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer a nossa Tainá aqui. A Tainá vai vir aqui e vai escavar aqui também. Eu acho que só, né? Eu acho que só. Ó, Nicole foi aqui escavar aqui. Nossa, a Tainá está ruim, gente. E a Tainá está indo escavar ali também. Gente, vocês podem passar, tá? O pior, quem passou aqui para poder abrir isso aqui foi a Nicole mesmo. Só que eu não gosto é que demora demais, gente. Isso aqui que eu preciso fazer. Tentar passar. Não, não sou besta. Agora eu já descobri que não posso passar. Ó, está tirando foto. A Tainá está ali atrás. Também escavando. Que bonitinho. Acho que todo mundo foi embora da estilosa aqui sozinha. Tá, e aí, Nicole? Ao escavar em um sítio arqueológico, Nicole encontrou uma relíquia. Ok. Tá, mas não é isso. Precisamos de abrir mais esse portal aqui. E como que eu vou fazer isto, meu Deus? Peraí. Isso aqui, o que é isso? Estudar percepções históricas. Ok. E a Tainá vai vir aqui, ó. E vai examinar. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela está péssima, pobrezinha. Mas só tem a gente aqui, pelo que eu estou vendo. É isso mesmo. O que houve aqui? O ruim é que toda vez que alguém é picado, algo do tipo, chama a gente para cá. Fico com medo. Vai que alguém morra aqui. Vai se saber, né? Estou preocupada até o momento aqui. Cadê a Nicole? Ou a Tainá? A Ana está aqui a examinar. Vai demorar muito, Tainá. Vamos lá. Coloquei ela para puxar a arma do guerreiro da esquerda. Puxar a arma do guerreiro central. Vou colocar do central, melhor. Ai, meu Deus do céu. Eita, ele não gostou, não. Então vai puxar o da esquerda. O dessa é você puxar ali. Ufa! Tainá ganhou um pouco de habilidade. Que bom, né? Mecânica. Tá. Ganhou um pouquinho de habilidade, tá bom? E ela destrancou aqui. Destrancou. Destrancou o portal. Tá. A gente passa por aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Passo por aqui, por aqui. Hum, temos mais coisas aqui. Mais portais aqui. Vir cá em conjunto. Examinar. A Nicole vai vir aqui. Examinar também. Depois a Tainá vai examinar. Gente do céu. Será que vai dar tempo, hein? Aí examinar também. É tipo aqui. Eles mais ou menos que fizeram igual The Sims 3, né, gente? Com as descobertas e Thales. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tainá descobriu que alguns desses ativadores não vão funcionar para destrancar o portal. Falta aqui. Eita. Tá. Coloca essa aqui de festa para ver. Você coloca ali uma mesma coisa que fosse todas. Abriu, gente. Ai, Thainá. Parabéns. Obrigada. Vamos ver o que tem aqui agora. Tá. Vire cá em conjunto. Vocês vão vir todas aqui. Gente, eu vou tirar esse negócio de falta de higiene delas. Algo do tipo. Porque senão a gente vai conseguir explorar aqui. Falta apenas quatro horas. Estão vendo? Vim aqui. Examinar. E a Nicole. Cadê a Nicole? Vai vir aqui também. Examinar. Porque tem mais elas aqui agora, né? O pessoal meio que... Não tá muito aí. Se bem que as meninas vieram... Aqui, gente. É quem tá aqui. Vamos aqui. Apresentação amigável. E é uma caveirinha. Letíbia. Tá. Agora vamos aqui examinar. Enquanto isso, a Nicole tá lá examinando. Olha lá. E a Thainá batendo papo. Olha que vai fazer exercício físico pra ver se pega massa muscular. A nossa letíbia. Para de ficar conversando aí, mulher. Não vai dar tempo. É quatro horinhas, gente. Já tá pra acabar mesmo. Olha lá. A mensagem chegou pra gente. Quase agora. Vamos lá. Acelera isso aí, Nicole. Tomara que dê certo, gente. Dê tempo. Pra gente descobrir alguma coisa aqui. Senão a gente vai ter que voltar aqui mais breve. Ou não. E Thainá tá aqui, ó. Também. Mas a Nicole vai primeiro. Vamos, Nih. Vamos, Nih. Tá. Tá. Tá bom. Ah, que droga. Nenhuma desses ativadores vai destrancar. Ok. Vamos aqui, ó. Ativar. Colocar a mão no buraco do grifo da árvore. E você volta aqui. Você vai aqui ativar. Vai lá, né? Senão que eu coloquei pra cada uma delas. E vai dar um horariozinho. A gente vai pra casa, né, gente? Mas faz parte. No próximo episódio de aniversário de Miguelzinho. Não deu muito certo, né, filha? Então coloca a mão no buraco. Coloca a mão no buraco do sol. Ativação errada. É porque tudo que ativa vai fazendo isso mesmo, ó. Vai deixando elas mauzinhas. Olha lá, viram? Eu não quero que elas se queimam, né? Tá concentrada? Ativa aí. Eu coloquei aqui pra fazer trocadilhos. Nossa! A Tainá tá super bem aqui. Vamos vir cá em conjunto. E ela vai abrir o baú aqui. E a Nicole vai abrir o baú ali. Tomara que dê tempo. Não, não vai tocar não, mulher. Tá, cadê você? Vai lá, corre. Você também vai ter que dar uma melhorada aqui, porque senão não dá, né? Vamos lá. Vamos ver o que tem pra gente poder levar pra casa. Exploração do templo concluída. A Nicole encontrou o maior tesouro do templo. É melhor ela dar uma olhada em volta e procurar outras descobertas antes de ir embora. Então, quer dizer, quem mais se matou aqui foi a Tainá. E quem ganhou a melhor recompensa foi a Nicole. Parabéns. Mas então é isso tudo, a recompensa aqui, gente? Ela pegou um artefato. Só isso? Será mesmo? Não sei, gente. Eu acho que é só isso. Acho que dá pra gente voltar pra casa, né? No caso, voltar lá pra hospedagem. Amores, eu estava levando ela de volta, ela de volta pro alojamento, né? E apareceu aqui, ó. Prorrogar aluguel de Bagalu da Selva. Não, gente, não vou prorrogar. Eu vou encerrar as séries, porque o objetivo principal a gente até conseguiu já. E porque eu tenho que programar tudo, deixar tudo arrumadinho para o aniversário de Miguelzinho. Então, bora voltar pra casa. E, amores, chegamos em casa, amores. Que saudade que eu tava nessa casinha. Pra completar, já tem aqui conta pra pagar. Eita, quanto? Eita, vamos ficar sem grana, cara. Ela veio o perrengue de novo. Vamos pagar a conta. Tem o que mais aqui? Doar presente. Não, só pagar a conta. Chegamos aqui às 5 e 20 da manhã. Papai tá aqui, mamãe tá aqui. Vamos aqui, ó. Vamos fazer uma piada interna. Vai lá abraçar papai. Mais amigável. Abraçar. Cadê a mãe? Aqui. Ai, Tracy, que saudade que eu tava de você, Tracy. Vamos abraçar a mamãe. Cadê o Miguelzinho? Miguelzinho também tá aqui. Vamos aqui mais. E vamos... Pagar ele lá. Ai, gente, que fofura. Todo mundo aqui conversando, né? Se abraçando. Isso é muito lindo, gente. Olha. Que fofura, gente. Bom, amores, é isso. As meninas estão um pouco cansadas, né? Temos que preparar tudo para cantar um parabéns pro Miguelzinho. Todos sabem que ele faz aniversário em breve, né? No caso, é hoje ainda aqui na segunda-feira. Às 5 horas da manhã elas chegaram aqui. Então, vamos ter que fazer o preparativo tudo pra festa dele. Provavelmente será uma festinha simplesinha, mas a gente vai ver o que a gente faz aí, tá? E eu vou cuidar agora aqui das meninas. Volta, então, a nossa rotina normal aqui da nossa casa, nos nossos episódios de gravidez na adolescência. Vamos cuidar bastante aqui dos nossos bichinhos. Olha aqui, Odin, como tá malzinho, gente. Vou ver se eu levo ele lá pro veterinário, porque ele tá mal. No caso, eu vou fazer o quê? Arrumar essa casa toda, deixar tudo organizado, porque tá uma bagunça total aqui, né? E vamos voltar às nossas origens, com as nossas meninas e a nossa família. É isso, amores. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Se você gosta dessa série e vocês querem que eu continue com as nossas meninas na universidade, deixa aqui o like e comenta aí abaixo. Eu quero as gêmeas na universidade. É isso, amores. Um super beijo a todos. E você se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri